Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje é mais uma aula de matemática, meu nome é Bartô, professor de matemática, e o nosso tema de hoje é área e volume de pirâmide. Então acompanhe comigo o nosso material, faça o seu registro e depois nós vamos fazer o exestando para tirar todas as suas dúvidas. Acompanhe comigo o nosso material. Área e volume de pirâmide. Então, a pirâmide é uma figura geométrica espacial, mais precisamente um poliedro. Ela é composta por uma base e um vértice. A sua base, ela pode ser triangular, pentagonal, quadrada, retangular ou um paralelograma, e entre outras. Em outros termos, a pirâmide é um sólido geométrico de base poligonal, que possui todos os vértices no plano, e esse plano é o plano da base. A sua altura corresponde à distância entre o vértice e a base. E aí, conforme vocês veem aí na figura, nós temos a pirâmide triangular, a pirâmide quadrangular, e aí vocês vão perceber essas características pelas suas bases, e nós temos ainda a pirâmide pentagonal e a hexagonal. Os elementos da pirâmide são a base, a altura, a aresta, o apótema e as superfícies laterais. A base, ela corresponde à área plana, poligonal na qual se sustenta a pirâmide. Então, nesse caso, na telinha que vocês estão vendo a figura aí, é toda essa região quadrangular onde está aí o elemento B. Aí nós temos ainda a altura, ela é designada à distância do vértice da pirâmide ao plano da base, ou seja, é o ponto mais alto da pirâmide aí, o ápice da pirâmide, até a sua base, tudo bem? E ainda nós temos arestas, que são classificadas em arestas de base, ou seja, são todos os lados polígonos de base. As arestas laterais são segmentos formados pela distância dos vértices da pirâmide até a sua base. E aí, basta você lembrar dos conceitos de arestas quando trabalhou lá na geometria plana, que elas são a junção, né, de dois planos. E aí, dependendo da figura e da dobradura que ela esteja. Ainda nós temos o conceito de apótema, que ela corresponde à altura de cada face lateral, elas são classificadas em apótema da base e apótema da pirâmide. E ainda nós temos a superfície lateral, que é a superfície poliédrica, composta por todos os lados das faces laterais da pirâmide. Então, nesse caso, basta você perceber a quantidade de lado que nós temos na base ou a quantidade de vértices. Tudo bem? Nós temos ainda os tipos de pirâmide. Como foi trabalhado no conceito inicial, nós temos a pirâmide triangular e aí nós temos na sua base um triângulo, né, e é composta por três faces laterais e uma face da base. Tudo bem? E a pirâmide quadrangular, ela tem em sua base e um quadrado e é composta por cinco faces. Quatro faces laterais, né, de um triângulo e a face da base, que é um retângulo ou um quadrado. Ainda nós temos a pirâmide pentagonal, ela é composta de seis faces. Dessas seis faces, são cinco faces laterais e uma face de base. E a hexagonal, ela terá aí, na sua composição, sete faces. Seis faces laterais e uma face de base e aí remetendo ao hexágono. Tudo bem? E nós temos ainda sobre a inclinação da base. As pirâmides já têm duas classificações em relação a essa inclinação, que é a pirâmide reta e aí quando a gente fala de reta, a gente logo lembra do ângulo de 90 grau, que é o ângulo reto. E as pirâmides oblíquas, que elas representam ângulos diferentes de 90 grau. Tudo bem? Agora nós vamos à área da pirâmide. Calcular a área da pirâmide significa somar as áreas de todas as suas faces. E aí, lembrando do que foi trabalhado anteriormente sobre as características e as suas classificações, nós devemos perceber a equivalência ao calcular a área da figura formada pela planificação da pirâmide. E aí vocês vão perceber aí na figurinha que nós temos aí uma pirâmide de base quadrada. E aí, nesse caso, ela terá aí quatro faces laterais e uma de base. E aí nós devemos calcular todas essas áreas e no final ter o resultado da área total. Então, nesse caso, vocês devem reparar a área total da pirâmide, que são feitas em duas partes. A primeira são as áreas laterais e depois a área da base. Então, nesse caso, a área total, ela será igual à área da lateral mais a área da base. Tudo bem? Nesse caso, nós temos uma observação a ser feita. Se a pirâmide for regular, então a área lateral pode ser calculada da seguinte maneira. Vocês terão aí o valor da mensuração lateral, que é o A, e nós teremos ainda a distância dessa reta A até o vértice ou ápice da pirâmide. E aí, nesse caso, nós vamos dar a nomenclatura de P. Então, sendo que o N é o número de lado da base, você fará da seguinte maneira. Dado um polígono contido no plano, V, fora do plano, define-se a pirâmide como sendo a reunião de todos os segmentos da extremidade V. E aí, o outro ponto qualquer plano. O ponto V é chamado do vértice da pirâmide. Então, nesse caso, nós teremos aí a seguinte fórmula. Vocês terão o volume igual a um terço vezes a área da base vezes a altura, certo? E aí, o nosso V, ele representa o volume, o A índice B é a área da base, da figura da pirâmide, e o H é a altura da pirâmide, certo? E aí, nós vamos lá exercitando para que vocês percebam esses conceitos de área e volume na prática. Então, olha só. Calcule a área total da pirâmide sabendo que a pirâmide tem base quadrada de lado de 6 cm e altura de 4 cm, conforme a figura ao lado. Então, vocês vão perceber que ela é uma figura de base quadrada, onde nós temos aí as medidas iguais, seja um lado e seja outro. E a altura dessa pirâmide é de 4 cm. E aí, nós podemos utilizar para calcular a área total a seguinte situação, utilizando lá o triângulo retângulo para envolver o apótema, tá? Então, vamos utilizar o terâmetro de Pitágoras para calcular o apótema. Então, nesse caso, nós teremos aí o P ao quadrado igual ao 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E aí, nós vamos encontrar o valor de P depois de utilizar todas essas estratégias. E o nosso P tem representação 5, 5 cm, tá? Então, a altura da face lateral, nós precisamos para calcular a área lateral dessa figura e, por consequência, a área total. E aí, a face lateral é calculada da seguinte maneira. A área da face é igual ao A vezes o P, dividido para 2, tá? Sendo que, quando vocês fizerem essa estratégia de multiplicar e dividir dentro dessa sentença matemática, vocês têm a área da lateral igual a 15 cm². E agora, nós vamos calcular a área lateral e multiplicar por 4. Então, nesse caso, a área lateral ficará da seguinte maneira. O N vezes a área das faces. Então, nós vamos ter aí 4 faces vezes 15, que é o resultado da área anterior. E aí, nós teremos como resultado a área lateral igual a 60 cm². Tudo bem? Agora, para calcular a área total da pirâmide, nós vamos utilizar a área da base também. E aí, como vocês perceberam, na figura nós temos lá os lados iguais, 6 cm e 6 cm. Então, nesse caso, nós vamos utilizar das estratégias matemáticas, onde nós temos que a área da base é igual ao lado ao quadrado, por serem iguais. E aí, nesse caso, nós temos a área da base igual a 36 cm². E agora, nós podemos calcular todas as áreas que nós temos nessa figura. Então, nesse caso, a área total é igual à área lateral mais a área da base. E aí, fazendo as substituições dos valores nessas sentenças, nós vamos ficar com a seguinte situação, que a área total é igual a 60 cm mais 36. E aí, o nosso valor final para a área total é de 96 cm². Então, vocês perceberam que ela dá um pouco de trabalho, mas não é difícil. Basta vocês aplicarem os seus conhecimentos em relação à área de figuras planas, utilizando os conceitos da figura espacial. Nesse caso, o estudo de hoje é o volume e a área de pirâmide. Tudo bem? Pessoal, eu vou pedir a vocês que recorram à plataforma Eduque, revejam essa aula e outras aulas, façam as atividades que estão propostas lá e uma boa aula. Até a próxima! Tchau, tchau!